O nome da comunidade é marcante, El Shaddai, expressão bíblica que significa Deus Todo-Poderoso. Fica na zona rural leste de Teresina e abriga 100 famílias. Tem água, energia, mas a estrutura ainda é precária. É que a área ainda não foi legalizada como assentamento da reforma agrária. Mesmo assim, os moradores conquistaram apoio, que facilitam a produção de alimentos. Aqui o líder da ocupação, Eliseu Moreira, entrega um kit de irrigação a dona Raimunda Lima, que está há dois anos na comunidade. É plantar milho, feijão e trabalhar na terra. A senhora já aprendeu como lidar, como instalar? Já aprendi já, o professor vem ensinar a gente. Animada com o... Ah, graças a Deus, chegou em uma boa hora. Dá para produzir o ano inteiro agora. Se Deus quiser. Eu nunca, com uns quatro anos, nunca mais fui comprar um quilo de feijão. Feijão é ouro. Não é não, Moreira? Com certeza. Esse aqui de assentado, ele foi selecionado, as pessoas que estão, em fato, produzindo dentro do assentamento, que já colhe dentro do assentamento, mesmo sem uma estrutura. Então, uma parceria que nós tivemos agora com a SDR do município e a Associação de Micros, Produtores e Moradores do assentamento El Shaddai, nós estamos dando esses primeiros 50 kits que estão sendo distribuídos. Uma primeira parcela de 30, depois mais 20, sendo capacitado por um programa que está fazendo muito bem a cada um, com um professor especialista na área. E a gente está começando nessa luta aqui no assentamento El Shaddai. Alguns kits já estão, inclusive, instalados e funcionando. A irrigação aqui vai dar certo? Com certeza. Uma irrigação, como vocês podem ver, num verão desse, num sol quente, mas vocês vão ver coisas lindas, já uns já produzindo, outros iniciando, para que nós podamos ter produto, toda vez que chegar uma pessoa no assentamento, atrás de um feijão verde, atrás de um machixe, de um quiabo, de qualquer alimento nessa área de fruta e horta, nós vamos ter aqui no assentamento El Shaddai. A comunidade recebeu 50 kits que estão fazendo a diferença em pequenas áreas produtivas. O seu Antônio plantou milho, feijão e até mudas de caju. Está satisfeito com o incentivo e o progresso no assentamento. E aí, seu Antônio, satisfeito aqui com o lote, a produção irrigada? Graças a Deus. Mas isso aqui é um sonho. E com fé em Deus que vai dar tudo certo. A meta é seguir produzindo? Isso, tudo isso aqui. Aqui tem 50 por 50, daqui a mais uns tempos, eu quero que esse restante esteja todo assim. O senhor esperava que um dia pudesse produzir tanto aqui assim? Olha, eu não esperava. Depois que o técnico veio, ele disse que essa área de pedra é muito boa. E hoje nós estamos na luta e graças a Deus está dando tudo certo. Aqui dá para gerar renda para sustentar? Dá, dá. Com certeza que dá. É só a gente ter muita coragem. Aí dá. Este é outro lote da comunidade Al-Shadai. Aqui é a mulher que toma conta da terra. O lote da Dona Francisca é um dos mais estruturados aqui do assentamento Al-Shadai. Aqui ela produz de tudo um pouco. E acabou se transformando num negócio que ajuda também no sustento da família. Além, é claro, de encontrar um lugar perto do ideal para viver e produzir. Está valendo a pena essa experiência aqui no assentamento, Dona Francisca? Muito a pena. Muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Já tenho o costume de trabalhar com agricultura. E a Dona Francisca não exagerou. No terreno, nós encontramos galinhas caipiras, canteiros com hortaliças e até fruteiras. Fui abençoada com esse lote e estou tentando sobreviver daqui, né? Vendendo, consumindo, crio galinha. Aqui eu colho a verdura, o machixe, o arroz, o milho, o feijão. Em pequenas quantidades ainda. Ainda, né? Frisando que ainda. É o lugar que a senhora idealizou para viver, para morar, para produzir? Idealizei. E é aqui que eu vou passar o resto dos meus dias para criar meus filhos. Pensa que é a área maravilhosa. À noite para se dormir não tem comparação. E melhor ainda, perto da capital, né? Não é tão distante. E aqui a gente dá para morar e se manter. E neste outro lote, os assentados instalam o kit de irrigação que ganharam da direção do assentamento. Vai facilitar o aproveitamento da terra e o sustento da família. O que o senhor está achando aqui do assentamento El Shaddai? O rapaz aqui é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu estou achando, estou gostando muito. Já começamos a apanhar feijão. Logo, logo o mito está chegando. Por ali assim já tem umas melancinhas já no ponto da gente tirar para comer. Então, as galinhazinhas para a gente comer, de vez em quando. Então, aqui está uma maravilha. Está bom demais. E com a irrigação vai melhorar? Vai melhorar, 100%. Com certeza. Aí a gente vai ter tempo. Esse aí que nós íamos fazer aqui é aguano. A gente vai ter tempo para fazer outro. Sério disso? O senhor já aprendeu aí? Já, já. Estou mais ou menos por dentro. Com certeza. E para quem plantou macaxeira, a colheita é certa. O seu Chico Louro é um dos pioneiros na comunidade El Shaddai, onde mora e produz. E hoje, como é que está a situação do assentamento? Hoje está muito bom. À vista do que era antes, que hoje nós temos água, tem luz, tem macaxeira, tem feijão, tem abóbora e muita galinha. E eu já sou aposentado, aqui é uma renda mais que ajuda para me criar a minha família. Já é um custo a mais. O líder da comunidade também dá exemplo na produção. Eliseu Moreira, ou Moreirão, como é mais conhecido na comunidade, produz de tudo um pouco, graças ao kit de irrigação que implantou no seu lote. Aqui é o seu lote. E aqui a gente observa que a produção vai de vento em polpa. Com certeza. Este é um lote que hoje, como você viu aqui, ele tem duas produções. Tem uma que já está chegando próximo à flor e uma que já está geminando. E em uma só plantação, você tem o feijão, o milho, a macaxeira e a abóbora, e o quiabo e o machixe. Em uma área, hoje, como você viu, ela está plantada. É um kit de irrigação que ele é compor com 400 metros de irrigação em gotejamento, que não estrói a água, e o assentamento El Shaddai tem uma política séria, juntos e os associados. Só pode adquirir o kit aquele que tem responsabilidade de mostrar a produção em uma feira qual o assentamento vai fazer. Que hoje, o assentamento, como você filmou, umas macaxeiras, um lote do companheiro, o companheiro Reilan, que com esse lote, ele está pagando a faculdade da filha dele, com a produção da macaxeira. E assim são outros que vocês viram. Não deu para mostrar tudo, como você percebeu. Mas é um começo, uma escala, uma área tão próxima de Teresina, que antes não produzia nada, que hoje produz muito para todos que querem um produto orgânico, sem nenhum tipo de agrotóxico que nós usamos aqui na região. E o líder da comunidade tem um sonho. Legalizar as terras do El Shaddai. O nosso sonho, todos os dias a gente ora, nós temos hoje 90% aqui de pessoas evangélicas. E todos os dias a gente pede a Deus, para que a Deus possa nos dar o título dessa posse. Sabemos que esse título está na mão dos doutores, mas o doutores maior é Deus. Então, assim, o governo do estado, o governo do município, está sendo provocado para que ele possa nos ajudar para a desapropriação dessa área, que eu não tenho vergonha de dizer. Se encontra em litígio, com todo o respeito, e a gente vai lutar com força, coragem e determinação. Qual vai ser a vantagem quando a área estiver legalizada? A vantagem é que nós podemos ir e aproveitar todos os recursos que o governo federal, municipal e estadual tem para oferecer para quem quer produzir. A gente vê muitos projetos parados, porque não tem pessoas que levam ideia, como nós estamos mostrando aqui, que o projeto, que esse projeto a gente tem através da SDR, que foi um projeto feito pelo deputado Assis Carvalho, que foi apoiado e está implementado na prefeitura, e a gente tem trazido isso para cá, como outros projetos de outros deputados, vereadores, que estão parados porque as pessoas querem, mas não querem usar, querem usar, mas mal. E nós usamos bem aqui no El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El El Yonah, Adonai, Age to Age, you're still the same, by the power of the name.